Música Antes de começar Sobre o nosso tema Especificamente Eu queria fazer uma ressalva No sentido de De abertura dos nossos Corações e nossas mentes Para as mensagens que a gente vai conversar Claro que a prova maior é vocês estarem aqui A essa hora da manhã, na véspera de feriado Tão cedo assim Para escutar uma pessoa falar Por um tempo indeterminado Não, mentira, por 20 minutos Enfim, acho que essa é a prova maior Da nossa busca mesmo Por conhecimento Por conhecer novas pessoas E como isso Realmente é uma necessidade Mas ao mesmo tempo Eu preciso falar isso Não se sintam Talvez agredidos Ou Ofendidos Por coisas que eu possa falar Porque eu estou partindo Do local de fala De uma mulher negra Que tem Coisas específicas Demandas específicas Que podem não fazer parte Da vida de vocês Então eu vim aqui compartilhar Essas coisas Provocar vocês também Por que não Mas em nenhum momento Se sinta ofendido No sentido assim Ah, isso é pessoal para mim Quando eu usar o termo homens Por exemplo Senhores Não é nada pessoal Contra você especificamente Entenda isso como um contexto Mais geral Se eu usar a palavra brancos E você se sentir incomodada Se sinta Mas ao mesmo tempo Tenha essa consciência De que a gente está discutindo Num contexto Político Mais amplo Certo? Então Isto posto Vamos começar Eu vou ler Tá? Porque acho que é importante Pontuar algumas coisas aqui Nós seres humanos Nós não conseguimos compreender Ou mensurar O quão gigantescos nós somos E nem quão pequenos nós somos A gente não consegue Não cabe na nossa cabeça Compreender o tamanho de uma célula Ou de um átomo Muito menos Ou das partículas Que formam um átomo Da mesma forma A gente não consegue entender A imensidão do universo Porque a nossa cabeça A nossa mente A nossa racionalidade Não permite A gente entender de fato Se a gente pensar Que a Terra tem Quantos bilhões? Bilhões de pessoas hoje? Seis? Sete Você consegue imaginar Sete bilhões de pessoas Uma do lado da outra? A gente não consegue Eu não consigo nem pensar os zeros Já começa aí Né? Então Essa nossa pequenez Ela é tão A gente é tão poeira espacial A gente é tão pequeno Que a gente realmente Ignora isso É tão incômodo pensar sobre isso Que de modo geral A gente ignora essa informação Então a gente se acha grande Se acha importante Né? E aí Né? A gente esquece Desses detalhes importantes E como eles deveriam Nos tocar No sentido de Modo de ser E modo de agir Né? Então Nós acabamos sendo Arrogantes Acabamos sendo Criminosos Egoístas E uma série de outras coisas Que a gente se esquece Do quão pequeno Né? Nós somos Mesmo assim Né? Mesmo imperfeitos Mesmo os incompletos Nós somos E vamos falar real A gente é incompleto Por isso que todo mundo está aqui Né? Nós somos incompletos Biologicamente Por isso que todo mundo Estava apreciando o café Né? Estava comendo ali Os pedacinhos de pizza E papo Porque Realmente Biologicamente A gente é incompleto Né? Nós precisamos comer Nós precisamos dormir Experimenta ficar quatro dias Sem dormir Não dá muito certo Né? Nós somos incompletos Socialmente Por isso que nós Constituímos família Por isso que nós Formamos amigos É E também intelectualmente Né? Por isso que vocês estão aqui agora Vocês vieram atrás De conhecimento Né? Então a gente está tentando Combater essa imperfeição Sempre estamos Tentando nos aprimorar Ou pelo menos Boa parte de nós Seres humanos Né? E aí Na nossa pequenez Nossa incumplitude Mesmo assim Mesmo sendo Esse serzinho miserável Que nós somos Adivinha, né? O que a gente quer fazer? A gente quer dominar o mundo Igual o Pink Cérebro O que você quer fazer essa noite? Eu quero dominar o mundo Ou então Se não dominar Pelo menos Mudar o mundo Ou ainda Salvar o mundo Sempre entra Nessa Nessa pira Assim A gente tem Uma arrogância Ou uma esperança Muito grande De conseguir Gerar essa transformação Eu particularmente Tenho medo Que aconteça A mesma coisa Que acontece Com a história Do Superman Que no caso Do Superman Destruíram O planeta de Krypton Mas mesmo assim Sobrou um deles Para vir incomodar Outro lugar Meu medo É que o ser humano Destrua a Terra A gente acabe Totalmente com o planeta Mas os astronautas Achem outro lugar Para estragar É Eu tenho medo Eu tenho medo Mas ao mesmo tempo Eu tenho esperança Que isso não vai acontecer Que a gente vai conseguir Salvar o nosso planeta Da poluição Do aquecimento global Da violência E tudo mais Né Mas Assim Se a gente botar os pés No chão um pouquinho Dá para pensar Que antes da gente Querer salvar o mundo Transformar o mundo Mudar o mundo A gente pode tentar Mudar nós mesmos Né Então Nessa busca De De querer Né Nos Nos aprimorar Eu tenho algumas propostas Né Que eu queria conversar Com vocês agora Então Eu estou partindo Né Já comentei O lugar de fala De uma mulher negra Que é filósofa Que é musicista Que tem trânsito Na militância Do movimento negro Que também É muitas outras coisas Além disso Assim como todos vocês São muitas outras coisas Né Então Vamos para a nossa Pergunta do dia A pergunta bacana O que é música Para você Eu vi várias Respostas legais Várias pessoas Fizeram igual eu Colocaram que música É vida Música É expressão Música É O que você colocou Inspiração Sim Música É vida Você lá atrás Do lenço rosa Bem bonito Jóculos Ritmo para vida Então Várias respostas Ligando música A emoção A música como Linguagem das emoções Essa é uma das possibilidades E aí A gente pode pensar Que A música Assim como outras Como outras artes Ela parte Do que? Do estranhamento Que a gente tem Com a realidade Esse estranhamento Emocional Que a gente tenta Traduzir esteticamente No caso da música Através de sons Ou não Porque existe música Que não tem som Existe música Que não é emocional Se vocês Porem pesquisar Por exemplo Digital music Por exemplo Você programa O computador Para ele compor No estilo De Mozart E aí ele vai lá E vai gerar Uma peça Mas ele está Fazendo cálculos A pena Não está Pensando Emocionalmente O computador Está só calculando Da mesma forma A música Não precisa ser Necessariamente Sonora Tem alguns trabalhos Que brincam com isso A música sem som Acho que No primeiro Creative Mornings Vocês tiveram um pouco Da discussão Sobre o design Sem O design invisível Essas brincadeiras São interessantes São bem interessantes Mas enfim Eu estou Pressupondo Partindo do Do meu mundinho Pequeno De que música Para mim Música é som E música é emoção Também E aí Mais do que isso Mais do que emoção Música é saber É conhecimento É um conhecimento Que parte da sensibilidade Valoriza a emoção Mas não é só isso Aí a gente pode pensar O conceito grego De aesteses Estética Emoção Sensibilidade A gente pode pensar Em poieses Pode pensar Em catarse Também E aí Esse saber musical Esse saber artístico Ele não tem Uma pretensão Científica Que por exemplo Se você Você está fazendo ciência Várias pessoas aqui Imagino que estão Na universidade Em suas diversas áreas Alguém talvez da ciência Outra pessoa do design Outra pessoa do jornalismo Dentro da academia Nós temos um rigor científico Né Também com relação A religião A gente tem um rigor específico Né De querer dizer Falar sobre as coisas Dizer o que é verdade Com um embasamento teórico Sobre Por exemplo No caso da religião O que é Deus Ou o que são as expressões divinas No caso da ciência O que é Sei lá O que é o átomo O que é vida Aí tem toda uma descrição específica Toda Rebuscada e fundamentada No caso da música A gente Música e das artes A gente não tem essa rigidez Nós podemos Falar da vida Falar da ciência Falar de qualquer coisa Que a gente queira Mas sem esse Sem essa Esse amarramento Às vezes Sem essa prisão Do quadradinho da ciência Ou do quadradinho da religião A gente é mais livre Ou não Né Vocês são criativos também Imagino que Tenham as suas opiniões a respeito Mas no final de tudo A gente quer Com a arte Ou com a música Enfim A gente quer expressar uma verdade A gente tem uma mensagem A gente quer dar uma resposta Para o nosso estranhamento Com relação à realidade Né Então Por exemplo Quando o Jorge Benjor Fez Errar e o Manoeste Ele coloca na música Ele abre a música Dizendo assim Tem uns dias Que eu acordo Pensando e querendo saber De onde vem O nosso impulso De explorar o espaço Ele está falando Do nosso estranhamento Com relação ao universo Mas ele está falando De uma forma tão Ai meu Deus Que bonitinho Que bonitinho Que é Foge da ciência Foge daquela rigidez Daquela dureza Das ciências duras Dureza das ciências duras Enfim Enfim Né Então No final das contas A gente quer dar uma resposta Para os problemas Que a gente tem na realidade Tanto quanto a ciência Deveria dar Quanto a religião Enfim A gente quer dar uma resposta Para as demandas da sociedade Através da arte Né Então Há uma pergunta Seria a pergunta motora Do dia que eu mandei Para a Maria Para fazer as nossas tags Quais são os desafios E potenciais críticos Da música hoje? Ai ela falou assim A resposta vai ser muito longa Não cabe uma palavra É verdade Daí se você Enfim Voltando aqui Para a nossa pergunta Desafios e potenciais Críticos Da música hoje Crítico Geralmente quando a gente Usa a palavra crítica No senso comum Quer dizer algo Ruim Negativo É que você só fica criticando Que você não ajuda em nada Que você só gosta de falar Mal das pessoas E tal Mas se a gente olhar A palavra crítica Na raiz Vem de Crisol Crisol É uma Uma vasilha Uma bacia Usada Para separar Metais preciosos Da sujeira Né Então você separava O ouro A prata ali Hoje em dia O pessoal Alguns dizem Que era a bacia Outros dizem Que era a substância Que era misturada Para separar Hoje em dia Na mineração O pessoal usa Mercúrio 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 O que gera Inclusive Vários problemas ambientais Então se hoje A gente fosse inventar Uma palavra Para Para substituir crítica A gente ia falar Que Não Porque você está Sendo muito mercurial Você só fica Mercuriando tudo Cara Você não quer ajudar Enfim Eu acho que crítica É mais bonito Então eu entendo Crítica não como Algo negativo Mas como Ir a raiz das coisas Separar o bom do ruim Então quais são Os desafios Da música Hoje Para A gente dizer Mais para a sociedade Para a gente Conversar sobre Coisas importantes Aí vem Sempre vem Um argumento assim Quando eu estou Conversando sobre isso Informalmente com as pessoas Os meus amigos E tal Ah, mas a música Não é só entretenimento Será que a música É só entretenimento Sempre tem alguém Que diz assim Não, mas A música é só Para entreter Será? Ah, para mim Música é Diversão Também pode ser Pode ser diversão A gente tem muitas músicas Muitos trabalhos Artísticos São exclusivamente divertidos Mas não só Né? Aí A gente for pensar Sobre quem faz música Pensar sobre o artista O artista Ele é Hum Digamos assim Abençoado por Deus Tipo O artista não tem um dom Porque essa coisa do dom É um mito tão grande Ih, cortei Um mito tão grande Tão forte na nossa cultura Que no senso comum As pessoas olham Para quem faz música Para quem trabalha Com artes visuais E acham que a gente Não trabalha Acham que a gente Não estuda Inclusive Acham que a gente Não tem conta Para pagar Por isso que ninguém Quer pagar o preço Do nosso trabalho Quem trabalha Com arte Sabe disso Né? Todo mundo acha Que a gente é Tipo Sacerdote da arte Só que a diferença É que Quem é um sacerdote Dentro da igreja Tem, né? As suas necessidades Providas Pela Pela sua comunidade No caso do artista A gente não tem Comunidade Não tem mecenas O que que a gente Não tem nada Enfim Né? Então esse mito Da pureza Do artista Do dom E tudo mais Ele atrapalha muito Nosso trabalho Da mesma forma Que existe um mito Da neutralidade científica Do que o cientista Está buscando a verdade Apenas a verdade Somente a verdade E tal Existe um mito De que O músico A musicista A artista Ele é puro Ele é tipo Ele recebe Uma mensagem Assim E não é assim Que funciona Não é mesmo Não é isso Não é assim Que as coisas são Né? Então A gente tem que lembrar Voltando lá Para as teses Que sim O artista Trabalha com emoção Trabalha Né? Mas o nosso Nosso trabalho Ele tem muito a ver Com desvelar a realidade A arte Procura Através da emoção É Descortinar Né? Demonstrar Como as coisas são Né? Então Essa arte Que você produz A música Enfim É uma linguagem Que expressa Através da emoção O que? Uma série de discursos E esses discursos Podem ser De raça De classe Eles podem ser Discursos políticos Aliás Todo discurso É político Da mesma forma Que eles podem afirmar Eles podem Né? Ofender Então Nós temos Uma série De artes Produções artísticas Que são racistas Que são machistas Homofóbicas Xenofóbicas E eu poderia continuar A lista infinitamente Né? Se você pensar Por exemplo Que Hitler Tinha Um investimento Gigantesco Na produção De uma arte Né? Uma arquitetura Toda voltada Para a lógica Do nazismo E ele colecionava A arte E tal E tudo mais Você começa A pensar Até que ponto O artista É puro de fato A gente tem Que se questionar Porque parece Que o artista O músico O designer E a lista infinita Não tem responsabilidade social Nós temos responsabilidade Sim Né? Então A nossa produção Artística Minha música O seu trabalho Ele 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 é um reflexo De uma série De contradições sociais Um reflexo Da sua vida Da sua pessoa Né? Quando eu vou lá E canto uma música Vou interpretar Uma música Do Caetano Veloso Da Martinália Ou seja lá Quem for Eu não estou Simplesmente cantando A mensagem Daquela pessoa Eu estou colocando A minha mensagem Naquilo Eu estou interpretando E dando uma nova cara Um novo significado Quando eu faço composições Fica mais explícito ainda Que eu estou dando Uma 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 resposta Para o mundo A partir de alguma demanda Qualquer demanda Né? E tem mais uma coisa Se a gente pensar Que a palavra Artes Vem do latim Ars Ars Em latim Significa técnica Ou habilidade Tanto é que Aqui em Curitiba A gente tem Hoje a Universidade Tecnológica Federal do Paraná Que quando surgiu No começo do século passado Ela era Escola De aprendizes E artífices Né? Era uma escola Para ensinar As crianças As crianças não Os jovens Desvalidos Da sorte A fazer alguma coisa Sei lá Sapateiro A ser Marceneiro Enfim Não tinha nada a ver Com música Ou com design Ou com pintura Nada disso Era formação profissional Hoje a gente chama De ensino técnico Então a arte Ela é Enfim Ela é uma habilidade específica Que tem a ver com emoção Mas não só A gente não pode esquecer disso E as pessoas se esquecem Então Finalmente chegamos A minha pergunta Sobre Enfim Sobre o que eu tenho pensado Tanto aqui Para nosso Nosso momento No Creative Mornings Mas também Na minha produção cotidiana De música E de saberes acadêmicos Também Quais são os desafios E potenciais críticos Da criação E da recriação musical Hoje A partir do feminismo negro Uma pergunta grande Eu não vou nem colocar no quadro E aí Para responder isso A gente pode pensar assim Como as coisas são hoje Ou já Como elas poderiam ser amanhã Ou ainda não Então O que nós temos hoje No nosso caso A gente pode começar do global E chegando aqui em Curitiba Nós temos um mundo que está Dividido Por uma série de problemas De conflitos E outros problemas Ligados principalmente A estrutura econômica Que nós temos A estrutura socioeconômica Da divisão De divisão extrema De renda De desigualdade Muito grande Isso gera conflitos Como bombas em aeroportos Bombas na praia Tiroteios Imigrantes fugindo Para todos os lugares Uma crescente do fascismo Em vários lugares do mundo Inclusive aqui no Brasil Porque as pessoas Não querem Se responsabilizar Por essas Por essas consequências Das ações humanas Ações essas Que eu devo dizer São pensadas Particularmente Por homens brancos Né Nenhuma ofensa A vocês senhores Mas a gente sabe Que quem está no poder Principalmente são Homens brancos Ricos Que jogam Com as vidas Como se Nós todos Fôssemos peões Num tabuleiro de xadrez Né E isso tem Uma consequência Maior ou menor Na vida das pessoas Dependendo De em que Degrau Você está Das classes sociais Que nós temos Aqui no país Né Então se você Pensa aqui Nós temos Um país que Teve quase 400 anos De escravidão Que praticamente Aniquilou Toda a sua População De povos Nativos Povos primeiros Os indígenas Que teve uma Política Sistemática De Eugenia Embranquecimento Todas essas coisas Elas pesam Na nossa vida Hoje Quer nós Queiramos Ou não Né E aí Se você vai pensar Uma produção Artística Que é responsável Que quer dar Uma resposta Para essas coisas Eu considero Que é interessante Sim A gente ter Um pouquinho De conhecimento De todo esse cenário Político, social Histórico Enfim Para dar Uma resposta Mais adequada Tem gente Que julga Que não Né Mas eu acho Interessante sim Não que o artista Não que o músico Enfim Tenha que estudar De fato Tem Tanto é que Algumas Das criadoras E criadores Mais interessantes Que nós temos Aqui no Brasil São pessoas analfabetas São pessoas Que Trabalham Doze horas Por dia E tem um Final de semana De um dia E nesse dia A pessoa Vai lá E faz Uma roda De samba Por exemplo Onde se trocam Versos de improviso Sobre o que a pessoa Observa no seu cotidiano Mas essa pessoa Não sabe ler Né Essa pessoa Não sabe necessariamente Escrever Nem por isso O que ela produz É menor No meu caso Que tenho o privilégio De Estar na universidade Ter duas formações De graduação Agora está fazendo mestrado Eu me sinto na obrigação De fazer Esse movimento É uma resposta É o mínimo Que eu posso fazer Né Enfim E aí Seguindo o barco Como que eu vou pensar A criação Ou Recriação musical A partir De um movimento social Especificamente falando Do movimento negro Do feminismo negro Eu tenho que pensar Porque é onde eu estou Né Eu não tenho como Produzir arte De modo diferente É o lugar onde eu estou Né E aí assim O feminismo negro Ele não nasce Da Do feminismo Da primeira corrente Do feminismo Mais geral Que eram as trabalhadoras Que no pós Segunda guerra mundial Começaram a perder Seus empregos Para os homens Porque eles estavam voltando da guerra Não é essa a demanda Do movimento negro Até porque as mulheres As mulheres negras Sempre trabalharam As minhas antepassadas Sempre trabalharam Né Quais são os meus problemas Meu problema Como mulher negra É salvar um povo Um povo que vive O genocídio Até hoje Né E Enfim Essa primeira demanda Do feminismo negro Ela não bate Com o feminismo universal Universal branco Vou usar essa terminologia Não bate Não cabe Não são os mesmos problemas Não estou dizendo Que os movimentos São antagônicos Mas tem coisas Que não Que as pautas Não Não conversam Né Outra coisa Que o feminismo negro Promove Ou tenta conversar Deixa eu só olhar o horário É É sobre Apresentar novas perspectivas Para contar histórias O fato de eu ter sido convidada Para estar aqui hoje Por exemplo É uma grande oportunidade De Do protagonismo Estar com uma pessoa negra Com uma mulher negra Nós precisamos De mais mulheres Em todos os espaços Nós precisamos De mais Mais pessoas negras Nós precisamos De mais pessoas trans Em todos os espaços De poder possíveis Precisamos de representatividade Mas eu não posso falar Como uma pessoa LGBT Porque eu não sou Então eu não posso Tirar a voz de alguém Eu posso falar Como mulher negra E aí Enfim Quais são Algumas outras coisas Que a gente pode colocar A partir do feminismo negro O conteúdo das mensagens É importantíssimo Né Que tipo de mensagem Eu vou vincular Nas minhas composições Né O que que eu quero dizer Para quem que eu vou falar Vou fazer piada Tudo bem Vou fazer comédia Dentro da música Mas a minha piada Vai bater em quem Vai bater no agressor Ou no oprimido Eu tenho essa opção Né As pessoas que dizem Que o humor é humor E o humor é descompromissado Desculpa Cai na mesma coisa Tem responsabilidade social Né Enfim Direitos humanos O fim do genocídio E mais ainda Né Qual que é o lugar Da mulher negra Do povo negro Na música Aqui no país Hoje Né Nós criamos Nós interpretamos Nós provemos conteúdo Porém Quem são os grandes protagonistas Da música brasileira Música dita brasileira Nós não temos muitos artistas negros Como referência Em comparação Por exemplo Com o que acontecia Nos anos 80 Se você Pega alguns vídeos Dos anos 80 Da televisão E tal E compara com os de hoje O número de pessoas negras Artistas Que apareciam Diminuiu grandemente Porque o espaço Diminuiu Né O silenciamento Tem crescido Né E aí Entra um pouquinho Do que a Maria Tinha me proposto Para conversar Sobre Apropriação cultural A questão De uma pessoa branca De uma pessoa não negra Tomar espaço Ou a oportunidade De uma pessoa negra Para trabalhar Com as nossas produções Até que ponto Isso é válido Né Até que ponto É interessante Um homem Falando sobre O sofrimento De uma mulher Por exemplo Soa absurdo Quando eu falo Dessa questão De um homem Tomando espaço De frente Dentro do feminismo Mas é o que acontece Muitas vezes Dentro dos movimentos Culturais De pessoas negras Os brancos Não se sintam incomodados Ou se sintam Tomam a frente Né Dos movimentos Ou querem tomar Enfim Aí para fechar Fechar mesmo Alguns desafios Para além Para além Dessa série de problemas Que nós temos Algumas soluções Que a gente pode buscar Primeira coisa É pensar Para que Para quem Por que Onde Quando Para qualquer coisa Né Eu vou cantar Para quem Por que Né Eu vou discotecar Eu vou Cantar Qual é o meu propósito Que mensagem Que eu quero levar Essas reflexões Elas deveriam Estar conosco Mais presentes Tanto quem é musicista Quanto quem é artista Quanto quem Trabalha com Qualquer coisa Né Porque nós precisamos Todos nós Desenvolver Consciência negra Consciência De gênero Consciência de classe E uma série De outras coisas Para que a gente Consiga transformar Pelo menos O nosso modo De sentir E de pensar Daí a gente Pode almejar Um pouquinho mais Transformar o mundo Ou dominar o mundo Mas vamos começar Aqui primeiro A gente é muito incomodada Porque na hora Que eu ia montar Repertório de músicas Para tocar Para cantar Eu não achava Muitas compositoras Mulheres Na música brasileira Nós temos muitas cantoras Muitas intérpretes Podemos citar rapidinho Dez Assim Com facilidade Agora Citar compositoras É mais difícil Aí eu comecei a compor Por que não Por que não Criar também A gente pode Se transformar Em referência Ou criar novas referências Que todos Esses detalhes São importantes Nesse movimento De mudança De transformação É isso Aplausos Aplausos Obrigado.